E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, vocês estão de boa? Eu tô de boa! Tá de boa? Tá de boa? Mano, o negócio é o seguinte, hoje eu trouxe aqui as minhas amigas pra fazer um vídeo, porque esses dias atrás a gente tava aqui conversando, eu e a Letícia, e a Letícia perdeu uma postinha bem boba pra mim, que era pra ela lavar a minha moto. Só que na hora da Letícia lavar a moto, o que que ela fez? Ela vazou! Vazou do marco, falou que não ia lavar a moto. E aí eu fiquei pensando, falei, meu, ô Bruna, você não quer me dar uma força? Ah, não sei não, hein, que eu não vou lavar a moto dos outros não, que você não tinha... Depois sobra pra mim, né? Aí a Letícia vaza e sobra pra mim. E hoje eu pensei aqui, falei, vamos fazer o seguinte, como a gente tá aqui sempre gravando, eu falei, mano, alguém vai me ajudar a lavar a moto. E eu pensei da seguinte forma, eu falei, meu, vamos fazer um desafio aqui em casa, e quem perder esse desafio vai ter que lavar a moto. E nada mais legal do que chamar minhas duas amigas pra participar desse vídeo comigo. Como que vai funcionar esse vídeo? Vocês podem ver que a XJ tá cheia de papelzinho, né? Tem um papelzinho aqui, um papelzinho aqui, um papelzinho aqui, um papelzinho ali, um papelzinho aqui, um papelzinho aqui. E esses papelzinhos, cada um tem um desafio. Tem uns 15 papelzinhos espalhados pela moto, tem papelzinho até no escape. E como que a gente vai fazer com esses papelzinhos? Esses papelzinhos tem vários desafios, e um de cada vez vai tá pegando um papelzinho ali que vai ter um desafio. Vai funcionar assim, cada vez que a pessoa cumprir um desafio, a pessoa ganha um ponto. Se a pessoa não conseguir cumprir o desafio, ela não vai ganhar nenhum ponto. E chegando no final do vídeo, se não tiver nenhum ponto, vai ser o perdedor. Ou o perdedor. Não sei, vamos ver se vocês vão ver eu lavar a moto. Quem tiver mais ponto tá livre, quem tiver menos, lava a moto. Bom, vamos começar aqui então, vamos pegar esses papelzinhos aqui. Lembrando aí, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tem vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. E também não esquece de ativar o sininho de notificações, porque o YouTube não tá avisando quando eu tô mandando vídeo novo. E todo dia tá saindo vídeo novo aqui, dois vídeos por dia. Então ativa o sininho e fica ligadão. Você tá com o sininho ativado aí, né? Com certeza. Quem que vai ser a primeira pessoa a pegar um papelzinho aqui na moto? Vamos, dois, um, dois, um, dois, um. Quem sai diferente, começa. Não, ó, 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 eu vou primeiro. Você vai? Vai terminar aparecer aqui no canal, voltei. Então vamos lá. Então vai. Escolhe, Letícia. Eu quero ver, hein, Bruna. Sabe que ela vai conseguir? Vamos, gente. Uma marca que é um bem difícil pra ela. Nossa, que cruel. Meu Deus do céu. É, que letrinha. O que que é isso? Acho que você tem que virar do outro lado. Você parece burro? Porque eu sou dessa, né? Tem que ser eu. Quem beija melhor com a laranja. Não, tem que ser essa, né? Quem beija melhor com a laranja. Que ótimo! Ó, a graça é o seguinte. Letícia tirou aqui quem beija melhor a laranja. Então, Letícia, começa pra ti. Você já começou quebrando nas suas pernas. Tá. Ó o desafio que você me pega. Beijar a laranja. É. Sempre tirou a laranja. Tá preparada? Já beijou a laranja uma vez na vida? Não, não beijo. Tá, deixa eu falar aí. Como que eu vou beijar ela? Tem que beijar com química, uma pegada bem forte. Ah, beija com amor. Beija ela com carinho. Beija igual se você estivesse beijando um crush. Você tem crush, Letícia? Ah, vai ser a laranja que você apaixona? Tem crush? Não tem. Não tem? Então, beija como se você estivesse procurando um crush. Ai, meu Deus. Deixa ela ter foco. É pra isso que vocês pagam a internet, gente? Meu Deus do céu. Ai, que beijo gostoso. Nunca beijei tão gostoso. Eu acho que é certo. É, Letícia beija melhor a laranja já mesmo, né? Letícia beija melhor a laranja. Nossa, gostei. Bateu aqui. Eu acho que a Letícia já beija a laranja melhor do que eu, mano. Segura esse lado, tem que ser beijão, viu? Pra gente beijar do outro. Vai, vamos. Agora beija desse lado aqui, ó. O negócio é o seguinte. Tá tudo lambido esse negócio aqui. Vou dar uma lavada? Ah, é? Pode dar uma lavada. Nossa, tá com nojinho. Eu vou beijar. Vou dar meu beijo aqui. Vocês vão ver o jeito que eu pego e beijo aqui. Vai, seduz. Vocês vão ver, ó. Tem química. Ah, pelo amor de Deus. Que isso? Beijinho. Boa noite. Boa noite. Vai, Bruna. Sua vez. Vou dar chaguada aqui pra você, Bruna. Ô, misericórdia, Senhor. Vai, Bruna. Porque sempre está pra mim. Eu também lavar desse negócio? Não tá, né? Será que tá? Você entrou dentro da piscina ali, tá lavado. Vai, beijo com vontade. Beija, Bruna. Beija, laranja. Eu tentaria imaginar alguma coisa assim, sabe? É como se... O que você está tentando imaginar aí, Bruna? Dá licença? Obrigada. Vai, gente, ó. O que ela está tentando imaginar ali? Nossa Senhora. Engolei uma laranja. Agora vamos ver o que o Jack faz. É o Jack agora, ó. Ih, não gostou. Não gostou, ele vai até a cara. Não gostou, não. Mano, o negócio é o seguinte. Eu acho que quem beijou a laranja é melhor aqui. É você que escolhe? É, como assim? Você vai escolher você. Não, eu beijei mal. Eu beijei a laranja mal, não beijei? Fiz assim, ó. Fazer um selinho, né? É, porque você não vale. Ele não vale. Então a gente tem que escolher uma de nós. Tá bom, então escolhe. Mano, eu acho que quem beijou melhor aqui foi a Letícia. Sabe por quê? Não é querendo te desanimar, não. Não é porque a Letícia, ela beijou por mais tempo, assim, a laranja, sabe? A Letícia, ela realmente... Ela estava erudindo a laranja aqui. Mais um pouco a laranja botava relacionamento sério no Facebook. Conquistei a laranja mesmo. Agora você não, Bruna. Você deu um beijo nela, parece que foi um beijão, sabe? Só que foi um beijo, assim, muito rápido. Parece que não teve muito... Fiquei agressiva. Parece que não teve muito sentimento, assim, no beijo. Então acho que a Letícia... Um ponto pra Letícia aí, na laranja. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui pro próximo papelzinho, o próximo desafio. Eu não faço ideia do que que tá escrito aqui, do que lugar que tá os negócios. Porque quem fez isso aqui foi o câmera. Então, o câmera sabe de tudo. Bom, eu vou pegar um aqui. Vou fazer o seguinte, vou pegar o do painel. Porque esse do painel aqui, tá tampando a velocidade ali. Quem fica mais tempo sem respirar? Não sei, hein, mano. Agora o bicho vai pegar, hein? O que que vocês acham? Deixa eu pegar meu celular, porque essa ela vai ter que cronometrar. Ó, o negócio é o seguinte. O cronômetro já tá no jeito. E vocês vão fazer o seguinte. Vocês puxam o ar e tampam o naranja aqui, entendeu? E na hora que pegar e parar, não aguentar mais, não vamos roubar não, gente. Levanta a mão e já era, entendeu? Tem mais um monte de desafio ali. Então vai ser bem tranquilo esse. Vamos lá, tá pronta? Tô pronta. Tá pronta? Vai, vamos. Vamos? Então, um, dois, três e... Ó, só aviso, só vou parar quando eu desmaiar, hein? Ah, então tá. Tá brincadeira. Quero ver, então. Pronto? Pronto? Um, dois, três e... Ô, Letícia, ó, ela tá roubando. Tá roubando. Ela tá roubando. Ganhei. Ela tá roubando. Vocês viram? Não, não vou. Não, não vou. Letícia tá atrapalhando, ela tá atrapalhando. Eu falei, você não falou que não poderia atrapalhar. Não, Letícia tá atrapalhando. Letícia pegou e empurrou aqui, ó. Minha mão escapou e já tava no controle. Entendeu? E agora, e agora? Como que vai ser? Eu, ó, vocês viram? Ela empurrou, tá ligado? Eu perdi o ar, porque ela empurrou. Ah, tá bom. Tá, tá, ok, beleza. Tranquilão. Tranquilão. E agora? Ela ganhou. Eu errei. Por quê? Porque ela ficou mais tempo ali sem respirar. É verdade. A Bruna acabou ficando mais tempo que todo mundo aqui. A Letícia veio e me empurrou, senão eu que tinha ficado mais tempo que todo mundo. Entendeu? Letícia, você vai ver, porque eu vou dar um jeitinho no seu já já. Agora, o negócio é o seguinte. Já que você deu essa, chegou a vez da Bruna pegar e escolher o papelzinho. Bruna, tem vários papelzinhos na moto. Você vai escolher um deles e a gente vai ter que cumprir o desafio. Quem perder, já sabe. Vai ter que lavar a moto. Vai, Bruna. É mesmo pior a liga, pelo amor de Deus. Tá, porque a XJ tá suja, hein, rapaziada. Olha isso aqui, gente. Tô vendo, vamos ver. Olha isso aqui. Quem dá o melhor o quê? Moonwalker. O que é isso? Você sabe o que é Moonwalker? Eu nunca vi. Moonwalker é aquela dança do Michael Jackson. Tchau, 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 tchau. Aquela que vai pra trás assim, ó. E agora o que eu quero ver? Mano, eu posso começar essa? Essa é o site. Vai. Não sei o que você vai ver. Vai lá. Não, eu era dançarino, velho. Eu era dançarino do bagulho. Vocês vão ver. Posso ir? Pode. Pode ir? Vai. Demorou. Ó. Nossa Senhora. Não, o chão tá meio áspero aqui. Mas quero ver se você tá melhor. Mas tem que fazer o final, Mike. Ó, ó, ó. Hã? Tem que fazer o final. Ai, ó. Gritinho. Ó. Grande merda. Grande merda. Vem aqui então e faz o melhor. Vamos ver. Eu arraso. Ó, agora é a vez da Letícia. Só quero ver. Vamos ver se a Letícia vai mandar bem. Então. Vai, Letícia. Isso aí não foi um walker, não. Isso aí foi mais um... Tô solucendo duas de costas. Ó, Tênis, que é só dar a mãozinha, tá? Porque a mão vai aqui, ó. Ela deu de costas. Vai, você fez duas vezes, então. Duas vezes. Ela deu de costas. Ih, tá do nada não, hein? Eu tava mais feio em você, sério. Ai, gente, para. Deixa eu mostrar, vai. Foco, Bruna. Eu tenho que ganhar. Então vai, Bruna. Vamos ver. Mostra como faz. Se o meu tênis deslizar, tá bom, né, gente? Vamos ver se ela vai conseguir. Ó. Eita! Ganhei! Ih, será? Eu acho que eu mandei melhor, irmão. Vocês viram que eu mandei um igual o Michael Jackson aqui mesmo, né? Não. Rolou um empate aqui, talvez? Vamos fazer o seguinte. A Bruna parece que mandou melhor. Bruna, faz mais uma vez. Achei. Ela deslizou muito bem. Olha lá. Vai mais uma vez. Gente, ó. Foca, ó. Pronto. Já pode começar a fazer show. Vamos fazer o seguinte. Vamos para a próxima rodada aqui. Ainda tem bastante desafios na moto. O placar está da seguinte forma. Eu estou com nada. Estou perdendo aqui. A Bruna está com dois pontos. E a Letícia está com um ponto. Melhor que você. Então, vamos fazer o seguinte. Letícia, melhor do que eu. Não tem como. Porque eu estou com zero. Não tem como estar pior do que o meu. Tem que estar melhor, né? Vamos fazer o seguinte. A Letícia agora vai escolher um papelzinho. E a gente vai ter que cumprir o desafio aqui. Vamos ver quem vai se sair melhor. Vai, Letícia. Vai que é tua. Escolhe um aí. Vou pegar esse aqui, ó. Eu sou péssima. Quem sabe mais rápido no escorregador? Óbvio que eu não vou conseguir sumir. Posso começar? Posso começar? Posso começar? Vai, Mike. Vai, vai. Graças a Deus. Vai. Esse é defluxo. Eu vou ter que fazer um ponto, né, mano? Vamos fazer o seguinte. O escorregador está um pouco molhado aqui. Então, o cronômetro vai valer aqui. Nessa parte aqui da escadinha. Beleza? Ó, a Letícia vai cronometrar aqui. O cronômetro já está no jeito. Quem sobe o escorregador mais rápido? Bom, pode ir? Pode. Vai perder, Mike. Já era. Já era. O que é isso? Vai derrubar o escorregador. O que é que vai ficar com o cara? Nossa, o cabelo é agirado. Jesus. Seis segundos. Caraca, hein? Agora eu quero ver vocês. Então vai. Um, dois, três e já. Meu Deus. Eu acho que você já tem que avisar se passou o tempo. Já passou o tempo. Já ganhei. Ah, porque deu logo que você se deixou. Aí, já ganhou? Olha, vai quebrar. Não! Tinha que subir em cima do escorregador. Ah, deixa eu subir errado. É que faz tempo que eu não subia lá. Eu esqueci de como que sobe, sabe? Daquele jeitinho. Eu sou a verdade mesmo. Eu tenho medo por causa do meu joelho, galera. Agora é a vez da Bruna. Bruna, vou zerar aqui o cronômetro no já. Quando você avisar que tá pronta, eu vou. Mas como que eu vou tá pronta? É, você vai tá sim, Bruna. Relaxa. Fé no pai que o escorregador sai. Um, dois, três e já. Tá contando. Tá aí no tempo. Três. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. É, nove. Como eu vou descer agora? Você desce do jeito que você subiu. Mano, graças a Deus eu fiz um ponto. E agora, Letícia, tô empatado com você. E a Bruna ainda tá liderando com dois pontos. Vamos ali pra moto e vamos pegar um novo desafio pra gente ver quem que vai ser o próximo a pontuar aqui. Vamos lá. E agora chegou a hora de escolher aqui um novo desafio. Mano, tá muito difícil escolher algum desafio. Eu não sei qual que eu pego. Aqui já foi, tem aqui, aqui. Você quer saber? Vou pegar um... Esse aqui. Vou pegar esse aqui. Pera um pai que vai ser uma coisa... Quem assobia melhor? Você sabe assobiar? Vamos fazer o seguinte. Começa então. Tenta assobiar aí pra não ir ver. Vai, Bruno. Ai, meu Deus do céu. Só sai o vento. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Faz de novo. É, tem que ter concentração. Que boa. Eu vou tentar agora. Depois vai você, Letícia. Não sei se eu sou bom assobiador. Meu sonho na escola era conseguir fazer aquele assobi assim, ó. Bem alto, tá ligado? Maravilhosa, Ró. Mas eu não consegui aprender. Vai, vamos ver o que eu sei. Sem fazer isso aqui, ó. Olha o piquinho, você percebeu? É assim que você vai ficar as novinhas na rua? Não, eu falo, vamos. Vamos? Vamos. Entra. Bora. Bora. Então, Letícia, faz sua parte aí. Se você mandar bem, você vai ficar bem, né? Eu não sei muito bem, né? Mas vou tentar ser melhor do que o que eu fiz, aquele mico. Então, quero ver. Vai que vai. O que é isso? É um louro? Desfalhou um pouco, né? Você aprendeu, Sibiana? Você já é, Letícia? Tem que cantar os novinhos na rua. Eu ensino meu papagaio, né? Tá de brincadeira, mano. Bom, o negócio é o seguinte. A Letícia ganhou. Letícia, dois. Bruna, dois. Gente, eu não tô acreditando. Eu tô com um. Mano, é a última rodada. Se eu não ganhar aqui, eu vou ter que lavar a moto, não vai ser as meninas. Então, a gente precisa ganhar. Bruna, qual mão que você vai pegar o papel? Esse daqui. Tá abençoada, em nome de Jesus. Pega um papelzinho aqui, eu vou ganhar esse negócio. Vocês vão lavar a moto pra mim hoje. Se Deus quiser, vai lavar a moto. Ai, Deus amado. Ai, 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 hein? Quem ri primeiro, enquanto você? Quem ri primeiro, enquanto você encaram. É pra um olhar pra cara do outro, quem dá risada primeiro, perde. Eu sou boa nessa, sou boa. Sou boa pra dar risada. Se eu sou boa nessa, então vamos ver. Eu também não sou muito daquelas coisas nessa... Eu não sei se eu sou muito bem nessa aí, não. Mas vamos tentar, né? O negócio é o seguinte. Os três aqui, assim, ó. Vamos que vamos. Um, dois, três. E já. Um, dois, três. Que vossa. Eu não consegui. É que o Mike ficou olhando pra bruxa. E olha pra mim, aí eu penso. Mano, eu fiquei quieto até agora. Vocês viram que ela caiu no psicológico. E eu consegui empatar. Agora, meu amigo, quer saber? É o seguinte. A gente vai ter que desempatar isso aqui. Você viu gente que ela tava olhando pra mim, né? Porque... Eu tava mesmo assim, né? Tava. Ó, galera, o negócio é o seguinte. Vocês viram que eu consegui empatar com elas, tá? Dois, dois e dois. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui o último desafio. Voltou pra Letícia. Letícia, você vai escolher aí um papelzinho pra gente. E a gente vai finalizar esse desafio aqui hoje. Concluindo, quem que vai ter que lavar a XJ? Bom, chegou o momento da Letícia pegar o papelzinho. O último desafio. O desafio do desempate, tá ligado? Sem enrolação, pega o papelzinho aí. Seja o que Deus quiser. Do escape, Letícia. É. Nossa. Pegou do escape. Quem enfia mais bolacha na boca. Meu Deus do céu. Quem enfia mais bolacha na boca. Como assim? Tem uma bolacha ali no jeito. E vamos tentar, né? Vocês sabem o jeito que é. Gordo? É foda. Vai falar esse negócio, mano. Deixa eu pegar a bolacha e já vem, gente. Pera aí. Vai, Mike. Voltei. Aqui, ó. Nossa, essa é gostosa. É boa, hein? É recheada essa aqui. Essa aqui é rechei mais. Vamos ver quem coloca mais bolacha na boca. Vamos começar aqui. Uma tá quebrada. É, a primeira bolacha do pacote sempre vem quebrada, né, B? Então deixa eu colocá-la aqui. Ou melhor, pera aí. Bom, vamos começar aqui então. Já deu pra molhar o bico aqui em uma. E vamos lá. Uma pra você. Uma pra você. E uma pra mim. Já eu coloco na boca. Deixa eu destruir primeiro. Uma pra você. Quer ajuda? Outra pra você. Mais uma pra mim. Já vou colocar na boca, hein? E a partir de agora tá valendo, vai. Vamos colocar uma de cada vez. Uma. E a partir de agora tá valendo, vai. 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 E morreu. Mano, eu coloquei quatro bolachas na boca. Quantas vocês colocaram? Quantas? Foi três que eu te dei? Então, mas caiu no chão. Então não conta. Foi duas. Foi duas. É porque uma caiu no chão. Eu não sei. E você, Bruna? O resto tá aqui. A Bruna, se eu não me engano, foram três que eu dei na mão dela também. Mas no placar aí, eu acho que, mano, eu comi mais. Então, gente, o negócio é o seguinte. Só queria avisar pra vocês que eu tô com três pontos no placar. Aham. Legal. Três pontos. Você tá com quantos? Não sei. Com dois eu tô ganhando. Tá com dois? A Bruna tá com dois. Então, como eu falei pra vocês, era a última rodada. Então, eu acho que alguém aqui vai ter que me ajudar a lavar a xijota. Que vai ser vocês duas. Bom, eu vou fazer o seguinte. As unidas perderam o desafio. Vão ter que cumprir. Lavando a moto. Pode comer. Pode comer. Não, obrigada. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Lembrando, não esquece de se inscrever aqui no canal. Porque logo, logo vai sair vídeo aqui, ó. Cumprindo o desafio de ter que lavar a xijota. Então, é muito importante você estar inscrito aí no canal. E comenta aqui abaixo o que você achou também. Porque a gente tá de olho aí em todos os comentários. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E é nóis. E é nóis.